Agora, pastor, o senhor é especialista em grego e hebraico, com formação na Universidade de São Paulo e outras coisas mais. Por que o senhor enredou por esse caminho? Porque no início da minha fé, eu tive alguns debates, encontros com o testemunho de Jeová, e elas costumavam dizer, olha, isso no grego é assim, no hebraico é desta maneira. E como eu não sabia nada, eu digo, será que é isso mesmo? Eu preciso conhecer isso. E por fim eu descobri que, na verdade, é eles que não conhecem. Ah, eles que mudaram tudo lá. É, eles que não conhecem. Então, aí eu fui até a mesma livraria, comprei o curso de grego do William Carey Taylor, que é um capa vermelho. Eu estudei nesse. Aquele capa vermelho, e comprei do hebraico, o Hollenberg Budi da Sinodal, e comecei. O grego até que foi mais suave, agora aquele hebraico foi muito difícil. O meu hebraico foi complicado, porque na faculdade que eu estudava, eles usavam o Yeats, mas o Yeats em espanhol. Bom, então você tinha que aprender hebraico e ler no espanhol. Ler no espanhol. Então, e aí o que acontece? Aí eu me lembrei que tinha num bairro nosso o reverendo Gordon Tchall, que traduziu muitos livros para a Vida Nova, e eu fui conversar com ele, que ele poderia me ajudar. Ele falou qual é o seu grau de instrução, qual o seu curso. Não, eu tenho. É porque eu tenho o primeiro grau completo. Então dá, vamos começar. E aí eu ficava durante a semana estudando grego. Essa altura o senhor tinha que idade tendo só o primeiro grau? Isso era em 1980. 80. Você tinha só o primeiro grau? Tinha só o primeiro grau. E aí o senhor foi estudar o segundo grau? Eu fiz supletivo. Fez supletivo? Eu estava fazendo o primeiro ano do segundo grau na escola, na faculdade, na escola Enxieta, uma escola particular. E o que acontece? Aí eu vi no jornal a divulgação de concurso para o segundo grau. Como chama? Era uma dureza, antigamente. Isso. Eu não me lembro agora. Não me lembro agora. Eu falei, olha, eu vou fazer. Eu fiz a inscrição. Quando eu fiz o teste, eu eliminei quase todas as matérias. Faltaram duas. Eu falei, ah, então eu não vou continuar estudando, porque daqui a seis meses vai ter um novo concurso. Eu me lembro só. Você vai estudar essas duas. Essas duas. E aí eu fiz isso. Só que eu me arrependi, porque muita coisa eu não aprendi. Quando eu fiz o cursinho para ingressar na faculdade, aí foi um desafio, porque muita coisa era nova que eu nunca tinha visto, matemática principalmente. E eu prestei a Fulvestre três vezes para ingressar na USP. Não passei na primeira, não passei na segunda. Quando eu costumo dizer até hoje, hoje eu costumo chamar todos os jovens da igreja que vão prestar o vestibular, e a igreja ora por eles. E no mês de março, eu costumo chamar a todos que foram aprovados, como também os formandos naquele ano. A igreja orar para que ele seja um bom profissional, que ele seja sucedido, que os outros realmente o desejo do coração dele, Deus cumpra, que seja um bom aluno. E a igreja ora por ele. Então, eu costumo dizer o seguinte, que os computadores da Fulvestre já me conheciam. Quando eu fazia as questões, eu falei lá de volta. Esse aqui está chegando. Está chegando. Está chegando. Aí o que acontece? Falei, essa é a última vez. Se eu não entrar. Então, eu escolhi... E que idade o senhor tinha quando chegou lá? Isso era 87, tinha 32 anos. 32 anos quando o senhor estava fazendo o vestibular. Então, eu ingressei na USP e... Não, eu tinha essa, desculpe. É 87. Eu me formei, colei grau em 91. Então, só que, antes disso, eu procurei a professora de hebraico, a professora Nancy Roserhansh, e perguntei, olha, eu gostaria de estudar hebraico. Não, pode, você... Você pode... Então, o senhor começou a estudar grego e hebraico antes de entrar na faculdade. Sim, porque eu comecei com o Gordo no chão. Quando eu ficava saturado do grego, aí eu deixava o grego do lado e pegava o hebraico. Nossa, oi! Porque o Alemanha e o Buda era complicado porque era mais avançado. Mas o Gordo tinha um material... Porque quando ele veio da Inglaterra, ele lecionou o grego e o hebraico no Instituto Bíblico de Penangábia. E ele preparou o material dele, que não tinha no Brasil o material. Tinha o quê? É. A gramática do quê? Mas não sei porque ele não usou, porque ela já existia. Aquilo ali, eu acho que era do século XIX, se não me engano. Então, ele me deu o material dele e estudei pelo material dele. Aí, quando eu conversei com a professora Nancy, ela disse, olha, você assiste a aula. Pode fazer isso para você quiser. Eu guardo a sua nota. Quando você ingressar na USP, você já tem a sua nota. e procurei o professor Henrique Murasco, que era professor de grego. E ele também me recebeu. E vocês eram professores da USP? Da USP. E o que acontece? Eu assistia a aula. Ia duas vezes por semana. Às vezes três vezes. Naquela época, se não me falha a memória, tinha a escola de línguas da USP que você poderia cursar sem ter o vestibular, que era só um curso de línguas. Não é isso? É. Nós temos ainda hoje. Esse é o curso de... Na minha época, chamava curso extracurricular. Ah, tá. É um curso que qualquer pessoa pode fazer. Se você entrar no site da USP, tem ali grego, espanhol... Então, o senhor começou a estudar o grego e o hebraico através desse... Não, não, não. Como um ouvinte nas aulas normais de letras. Ah, de letras. De letras. Faculdade de letras. Então, eu estava ali com os alunos, mas sem matrícula. O senhor caiu na graça desses professores. Se não, o senhor não poderia entrar. Sim. Uma vez eu pedi para a professora de inglês, ela não aceitou. Não. Era uma professora americana e ela já pediu. Não. Mas o professor Henrique aceitou. E depois da aula dele, eu sempre ia lá conversar. Conversar com ele. Então, o que acontece? Quando eu ingressei na USP, a professora se falou, olha, não vale a pena você começar do zero. Você conhece já muita coisa. Então, você faz a matrícula no hebraico 1 e assiste a aula comigo no hebraico 4. Aí, a tua nota e a tua frequência do hebraico 4, eu lanço na secretaria, no hebraico 1. No segundo semestre, é a mesma coisa. Você faz a matrícula no hebraico 2, regulamento e assiste a aula no hebraico 5. E a frequência e a nota do hebraico 5, eu lanço no hebraico 2. Mas só que quando eu cheguei, eu terminei o hebraico 4. Você tem que repetir tudo. Eu terminei o hebraico 4 e já estava no hebraico 8, na prática. Aí, a professora Rífrica Burezin, que era chefe do Departamento de Línguas Orientais da USP, criou o hebraico bíblico, de dois anos. Foi aí que eu entrei. Aí, fechei o curso. E aí, eu fiz a... 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 Legenda Adriana Zanotto